Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, só amado ao ar já pesado, cigarro, charutos e narguilês. É feito estufa, é feito por cada um, um mais um compra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É feito estufa, é feito por cada um, um mais um compra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido. A gente te convidou a dizer, não ao cigarro, não ao tabaco. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta.